O sonho do presidente é conquistar o Campeonato Brasileiro. Disse ele que, neste momento, talvez até mais do que as Copas, do que uma Copa Libertadores da América. Acho que tem a ver com o Grêmio há muito tempo sem ganhar o Brasileirão e tudo mais. Era um sonho da antiga direção e agora é do presidente Alberto Guerra. E ele explica, atualmente, o Brasileirão tem 38 rodadas, as Copas são mais curtas e estão pagando mais. Então as pessoas, os clubes em geral, estão focando mais na Copa, seja do Brasil ou seja Libertadores da América. Mas ele, como presidente do Grêmio, teria um sonho um pouco maior até de conquistar o Campeonato Brasileiro. Tá, chegou a dizer, quem sabe dá é esse. Mas tá difícil, né? Vamos combinar. Eu respeito todo mundo que pensa que ainda dá, mas enfim, tá difícil. O bastidor do Botafogo também é um ponto interessante. Porque ao ser falado sobre o Botafogo, um dos debatedores contou ali sobre o Botafogo, eles até brincaram dizendo que o Botafogo ia descer, ia ser cavalo paraguaio. E o presidente disse, olha, só pra avisar, o Botafogo hoje tem uma folha 40% maior que a do Grêmio. Parece que eles vão investindo, porque são nomes não tão conhecidos no mercado, mas eles fizeram um trabalho de garimpagem muito bom com jogadores que estavam, às vezes, fora do Brasil ganhando altos salários e que se comprometeram a vir também por altos salários no Botafogo. E que a folha deles é alta, sim, 40% a mais que a do Grêmio. A do Grêmio hoje, pra base, tracados dos 12 milhões de reais por mês. Se a gente joga mais 40%, nós estamos falando aí de 17, 18 milhões. Então o Botafogo investe. Chiquinho Soares é um cara que tinha muito nome no mercado de fora e vários outros jogadores que acabaram vindo, não só o Diego Costa agora, mas vários jogadores. O Bruno Laje é um técnico que recebe um alto salário. Nem preciso falar do anterior, que foi lá pro time do Cristiano Ronaldo, mas também tinha salário na casa do seu milhão. Então o Botafogo investiu. Nomes não tão conhecidos do público, mas sim botou dinheiro e não surpreende o presidente Alberto Guerra que essa campanha tão boa tem acontecido, segundo ele. Uma última aqui, curtinha, foi quando falaram sobre o título da Copa do Brasil. Obviamente, o presidente Alberto Guerra, nessa entrevista pra RDC, acha que a Copa do Brasil, o título foi merecido. E questionado, ó, quem diria, Rafinha e Alisson sendo campeões e tal. Ele falou, ó, o Rafinha eu nunca trabalhei. Mas o Alisson é um jogador que eu sinto falta. Um jogador profissional, comprometido, que nunca vai ser o craque da equipe, mas num time bem ajustado ele vai crescer muito. E que foi seu jogador enquanto dirigente que aqui dava a resposta nesse sentido, de ser uma peça super importante e super útil. Fica aí o elogio do presidente Alberto Guerra para o Alisson, atual campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.